Música Eu não podia mais ir em casa, era só lá, no hospital Música Teria que deixar o almoço pronto já e pegar ele para chegar em casa E que horas que eles iriam chegar em casa para almoçar? Música Mas o pinus se transformou em uma atividade tão lucrativa Que está substituindo pastos e áreas de cultivo Música Isso aqui era muito feio, estava muito abandonada Música 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 Música